Olá, meus queridos irmãos, essa é a Clarinete Shelter, foi sapatilhada, revisada, trocada as cutiças, está pronta para a venda na loja, interessados podem entrar em contato, vou só mostrar o som dela, daqui a pouco vou higienizar e guardar novamente no estojo. A Clarinete Shelter A Clarinete Shelter A Clarinete Shelter A Clarinete Shelter Eu sou bem saibis irmãos. Vamos lá.